E aí, minha filha? Oi, pai! O que é? Você acha que eu não estou entendendo o que você está falando, né, velho? E você está? Claro, né, Ló? Esse é o problema da sua idade, tá vendo? Fica achando que sabe mais do que todo mundo, né? Mais do que a gente. Não é tudo, mas é inglês. Teste de bobagem, rapaz. Você ainda tem muito verbo to be pra aprender pra bater em mim. Ai, ai. Você acha que sabe inglês mais do que eu, né, rapaz? Então fala aí uma frase em inglês pra ver se eu não entendo, vá. I'm dating a boy named Carlos. And he will come here tomorrow morning to meet the family. Tá bem. Ok? Ok. O que foi? Ela disse que está devendo dinheiro a um cara chamado Carlos e que ele vem amanhã cobrar da família. E aí